Olá, aqui é a Joia Estante Argonal, e hoje eu vou mostrar todo o meu book haul do mês de abril. Vou começar esse vídeo, então, mostrando, gente, duas caixinhas que eu recebi aqui de duas editoras diferentes que eu fiquei completamente encantada, tá? A primeira caixinha é essa aqui da editora Príncipes. Olha que charme, gente, essa caixinha. Ela tem ilustrações, então, de vários autores muito conhecidos, como aqui a Jenny Austen, o Július Verles, Dumas. Aqui tem a Bronte, ó, mostra aqui, Vitor Hugo, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, então eu amei essa caixinha. E dentro dessa caixinha, então, vieram três livros, tá? Que a editora me mandou, então. O primeiro é A Revolução dos Bichos, só que essa edição aqui é um pouco diferente. Eles lançaram duas edições, uma em brochura e uma em capa dura. Essa aqui é em capa dura, então. E achei muito bonita, né? Olha como é que tá a folha de guarda dela. É um livro bem fininho, né? Como eu já mencionei pra vocês em outros vídeos. E é uma leitura que eu vou fazer nesse mês, então, muito em breve, eu vou estar comentando com vocês. Se vocês lembram do vídeo de clássicos que eu quero ler ainda de 2021, eu mencionei sobre A Revolução dos Bichos Negros. O próximo livro que eles mandaram é Fate, então, né? Por causa da série que foi lançada na Netflix, da saga Wix. Eu, gente, eu sou completamente perdida nesse universo, tá? Eu não sou da geração dessa animação, então, eu não sei do que se trata. Eu sei que são fadas, óbvio. Mas eu não sei como que isso poderia existir, acontecer dentro de uma live action. Então, eu tô bastante curiosa. Se vocês já assistiram, me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vale a pena assistir e tal. Mas, enfim, em breve, de repente, vai ter resenha dele lá no Estante Agonal, tá? Lá no site. E o outro livro que eles me mandaram é um que eu tenho muita vontade de ler, que tá muito bonito nessa edição, que é de Nair, então, da Charlotte Bronte. Eu achei uma graça essa capinha, gente. Muito bonito, tá? Aqui tem uma informação muito importante, que muita gente me pergunta sobre essas edições da Príncipes, que é o texto integral, tá, gente? E, inclusive, essa tradução deles é direto do inglês. Então, pra quem tinha essa curiosidade, tem o aviso sempre do lado de trás dos livros, se é o texto integral ou não. A maioria dos livros deles são, tá? Já tirando a dúvida. E olha que bonitinha também a diagramação. Deixa eu mostrar aqui o primeiro capítulo. Olha, tem uma casinha. Gente, eu sou apaixonada pelos livros dessa editora. E a outra caixinha que eu recebi está aqui, é uma caixinha da editora Roco, então. Que eles mandaram dois lançamentos deles muito aguardados, tá? O primeiro deles é Dormir em um Mar de Estrelas, que é o novo livro, então, do autor Christopher Paolini, que é o mesmo autor da série lá dos Dragões, que eu não vou me lembrar. A gente não lembra o nome da série, tá? Mas aqui está o livro, então, Dormir em um Mar de Estrelas. É um calha-maço, tá? É um livro de mais de 800 páginas, então é uma leitura um pouco longa. Mas a parte boa é que é um livro único. Então, depois que tu lê esse livro, não precisa se preocupar com mais nada. Junto, eles mandaram aqui uma cartinha, então. Mandaram aqui um crachá de cadete, né? Da Estação Espacial Roco. Adorei. Veio um pôster também, ó. De um lado tem a arte da capa. E atrás tem um... Meio que um mapa de universo, mostrando algumas estrelas aqui, que provavelmente deve ter a ver com a história, né? E veio esse marcador lindo. Lindo, 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 ó. Que é cheio de glitter. Amei. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas é cheio de glitter. E o outro livro que veio junto é esse Projeto de Camerão. Esse aqui vai ter contos, então, de grandes autores, como o Margaret Atwood. É um que eu gravei aqui, que eu sempre menciono ela. Mas também tem Mia Couto, aqui, se eu não me engano. Entre outros vários, tá? A gente tem o Vitor Raval, também, que é um autor que eu gosto muito, que eu já li dois livros, inclusive. E é uma antologia, então, com contos sobre a pandemia que a gente está vivendo, tá? Isso aqui também é uma homenagem a uma obra do Giovanni Baccadio, escrito em 1353, chamado O De Camerão, onde ele reuniu, então, 100 histórias de um grupo de jovens que foram quarentenar, né, nos arredores ali de Florença. E eles escreveram, então, sobre a peste, né, que meio que estava assolando ali a Europa. Então, achei bem legal a ideia. É uma edição em capa dura, é um tamanho pequenininho, ó, em relação à minha mão. Enfim, vai ser lido também e vai ser resenhado lá no stand diagonal. Depois eu recebi dois livros da editora AVEC, né? O primeiro é esse quadrinho, que se chama Mensagens Positivas Compitadas de Agressividade, da Letícia Pust. Isso aqui não chega a ser um quadrinho, né? São mais frases de motivação, mas nem tanto. Por exemplo, aqui. Aqui está escrito relaxa e fica feliz. As coisas ainda podem melhorar, mas aqui está escrito piorar. Então, essa é um humor um pouco ácido, achei bem legal. Veio um pôster também, um pôsterzinho bem bonitinho. Muito legal. Tá já ali, inclusive, eu vou fazer a resenha dele lá no Instagram, em breve. E me mandaram junto também o Cão Negro de Conclontarf. Eu acho que é assim, que é o novo livro do César Alcazar. O César que é muito querido, está sempre acompanhando isso tão em diagonal. É o livro mais fininho de fantasia. Eu não sei se aqui é um livro único ou se faz parte de uma série, mas, enfim, depois eu vou descobrir. Na editora Autografia, então, eu recebi Mosquito, Cidade, Saúde e Educação, Abordagens e Debates Interdisciplinados. Esse aqui é uma organização, então, do Renato da Silva. E, pelo que eu entendi, esse aqui, na verdade, foi um seminário, então, que foi transcrito, realizado no segundo semestre de 2019. E aqui eles vão debater, realmente, doenças negligenciadas, que tem como plano de fundo as questões sanitárias do Brasil. Parece ser muito interessante. Acho que conversa bastante também com a época que a gente está vivendo, de uma pandemia. Então, está aqui a dica. Eu vou deixar aqui também o link para quem quiser conhecer mais sobre essa obra aqui na descrição. Eu sempre coloco aqui para vocês. Então, achei bem interessante. Inclusive, aqui traz dados, então, e alguns pontos históricos em relação ao nosso Brasil. Eu fiz uma compra também, tá? Esse mês eu acho que foi a única compra que eu fiz, tá? É, foi a única compra que eu fiz nesse mês. Eu comprei depois, então, do Stephen King, que é esse lançamento dele, o último que saiu aqui pela Editora Suma. Ele é bem fininho, ele tem cento e poucas páginas, cento e oitenta páginas. Então, eu acho que por ser uma história mais curtinha do King, eu me animo a ler, tá? Então, estava baratinho, estava numa promoção. Veio junto aqui o marcador e veio um pôster, que eu estou bastante curiosa para saber qual é a relação desse pôster com a história, ó. Que traz, enfim, parece ser uma capa de um livro, de uma peça de teatro, não sei, de um filme. Mas, enfim, estou curiosa. Da Editora Record eu recebi, então, Um de Nós é o Próximo, que é esse novo livro, então, da autora Karen McGannous. Eu acho que é isso. Esse aqui é o segundo livro que sai aqui dela no Brasil, é o terceiro. Eu não tenho certeza, tá? Mas eles mandaram esse livro como um kit de boas-vindas, né? Que o Santigonal renovou com a Editora Record, então. Então, eles mandaram esse livrinho para a gente. Então, muito obrigada, Editora. E a Editora Epáclina, que também me mandou esse lançamento do Frank Frazetta, que é Dan Brand e outros clássicos, ó. Gente, é muito lindo essa ilustração. Esse aqui remete muito aos clássicos antigos, né? É um clássico antigo. Vou mostrar para vocês a ilustração. Olha que lindo. Nunca li nada de Frank Frazetta, então. Está na hora de riscar isso, né? Da minha vida. E esse aqui vai ser minha primeira experiência. Então, assim que eu ler, eu venho comentar aqui com vocês, certo? Também recebi da Editora Faro, Estúpida Promessa, né? Que é essa parceria de dois autores, que é Jenny Hendricks e Ted Kaplan. É o segundo livro que a Editora Faro lança, esses dois autores. E, se eu não me engano, eles escreveram uma série muito conhecida, que agora eu não vou destacar aqui. How I Met Your Mother. Eles são roteiristas dessa série, então parece ser bem interessante. Veio junto, não sei porquê, uma foto autografada da Michelle Obama. Então, provavelmente, deve ter alguma coisa com a história. E eu estou bastante curiosa. É um livro curtinho também, tem 200 páginas só. Então, faz tempo que eu não leio um romance. Então, está aqui uma oportunidade, tá? Recebi esse mês, não é um livro, mas eu amei, tá? Eu fiquei um pouco curiosa, né? Porque eles me mandaram agora, em maio, né? Praticamente. Mas, enfim, recebi aqui um planner da Fundação Bungi. Eu acho que é assim que se fala, né? E aqui eles comentam, então, que é para comemorarmos a primeira década do programa, que é esse programa chamado SEMIAR Leitores, onde eles distribuem, então, livros para crianças e adolescentes, tá? Inclusive, eles têm um acervo de mais de mil títulos. Eles... Aqui eles dizem que produzimos um plano 2021 personalizado do SEMIAR Leitores para compartilhar-nos com você, para que possa colaborar com a sua organização e tarefas ao longo do ano. E aqui, ao longo do planner, vai ter, então, 12 consagrados autores da literatura infantil juvenil sobre o ato de ler e escrever para crianças. Então, mostrando o planner para vocês, ele é lindo, tá? Olha que bonito. Ele é de 2021, mas aqui eu vou mostrar para vocês o que tem especial nele. Aqui, logo no começo, eles falam sobre todo esse projeto, né? E sempre no começo de um mês, ó, eles vão falar, né? Trazer uma mini biografia sobre um dos autores, tá? São 12 a total. E deixa eu passar aqui para maio, que é o mês que a gente está, para mostrar como é que é esse planner. Que eu amei, gente. E eu já estou utilizando, inclusive. O mês começa aqui, ó, com uma página para a gente fazer a organização, o calendário. Aqui tem essa parte de planner mesmo, né? Que a gente pode organizar pelas datas. E aqui, ó, tem a parte para escrever em cada dia. E sempre pula para duas páginas para tu escrever coisas extras. Eu amei. Amei que a folha é amarelada. Amei os detalhes também. Enfim, muito lindinho. Com certeza eu vou estar utilizando. Então, muito obrigada à Fundação Bumv, né? Por esse projeto, Semear Leitores, que eu adorei conhecer. E vou usar muito o presente, sim. Tem outra caixinha aqui, gente, muito curiosa, que eu recebi, tá? Posso mostrar meu endereço porque é da caixa postal. Que é do Elas que Leiam Box. Eu fiquei muito, muito curiosa, ó. Venho lacradinha, mas eu acabei abrindo pelo lado, né? Que vergonha. Mas eu vou abrir agora com vocês, ó. Assim que a gente abre, tem aqui, né, Elas Box. Ser Mulher tem uma força gigantesca. E diz aqui, Elas Box é um projeto criado desenvolvido com carinho por mulheres brasileiras incríveis. E eu não conhecia realmente esse box, tá? Mas vou abrir aqui com vocês. Então, abrindo aqui o papelzinho. Tá ótimo tentando mostrar assim, né? Mas enfim, agora eu vou abrir direitinho, tá? Venho várias coisas aqui junto. Então, deixa eu separar. Primeira coisa aqui que venho, venho caputino. Já amei. Inclusive, aqui tem uma sugestão de preparo. Então, gostei. Aí o cheirinho é muito bom. Vem um marca-texto, ó, personalizado deles. Aí é um marca-texto em gel, ó. Adoro. Vem um adesivinho. Eu apoio o empreendedorismo feminismo, plena, girl power. Ser Mulher tem uma força gigantesca. Vários adesivos para ser utilizados no meu planner novo. Ah, sim. Tá, agora eu tô todo sentido. E eles mandaram esse caderninho que é daqueles que a gente gruda naqueles planners que tem os elásticos, ó. Então, esse caderninho aqui que elas me mandaram. É... Com essa página quadriculada. Adorei. Adorei mesmo. Aqui vem, então, o papelzinho falando sobre o que vem dentro da caixa. Ó, e já dá um spoiler sobre o livro. Essa caixa deles é a caixa de março, tá? E é a quarta edição deles. Realmente não conhecia, tá? Essa caixa. Eu vou deixar aqui o Instagram na descrição das meninas pra vocês conhecerem. E, se eu não me engano, essa caixa, ela é desenvolvida, então, por três mulheres aqui. Tem o arroba delas aqui, certinho. Tá? Então, vem o livro As Mães, que saiu pela intrínseca. Eu não me lembro quem leu isso. Eu não sei... Eu vi que algum booktuber leu e eu vi a resenha. Eu achei interessante. Por último, aqui, não menos importante, vem esse saquinho. Que, segundo o spoiler que tá aqui, gente, é um terrário. Mas eu tô muito curiosa pra saber como é que isso funciona. Porque é pequenininho. Ó. Gente. Como é que funciona isso? Tô curiosa. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tem terra e a planta mesmo. Gente, depois eu vou ler. Tá? Depois eu vou ler pra ver como é que isso funciona. Então, muito obrigada as meninas do Elas Box. Fiquei muito feliz pelo presente. Adorei conhecer o projeto também. Vou deixar aqui na descrição pra quem quiser conhecer também. Continuando, então, eu fiz uma troca no Scooby. Eu tinha colocado no meu Scooby já há bastante tempo, assim, que lançou. Teto para dois dos meus desejados. Então, pipocou lá no sisteminha de troca deles e consegui trocar. Então, consegui. Teto para dois. Tá bem inteirinho. Nem sei se a pessoa leu, mas bem inteirinho. Então, gostei. Quero ver se eu faço essa leitura. O Stantagonal também renovou com a editora jangada, né? E eles me mandaram aqui vários livros, inclusive um kit muito bonitinho que eu não vou ter aqui pra mostrar, mas eu mostrei nos meus stories, tá? Assim que chegou. Então, se vocês não me seguem lá, é arroba o Stantagonal. Me segue lá, que sempre chega uma coisa legal e eu mostro, tá? Eles me mandaram, então, os seis finalistas, que é um livro que já saiu resenha dele lá no Instagram. Também tem resenha dele no site. junto com o último livro dessa duologia, que é a Descoberta Final, que vai ser resenhado pela Cris lá no site, tá? Então, assim que sair, eu vou replicar essa resenha no Instagram pra quem quiser conferir. E é uma duologia, então, finalmente, a gente tem a conclusão dessa história. Eu pedi também pra eles A Poção Imortal, que é esse terceiro volume dessa trilogia, né? Que é Diário de uma Grota Alquimista e que eu amo, gente, essa história. Ela é uma história de fã do Juvenil, que tem princesas, alquimistas, enfim, mas é muito legal. Eu já li o primeiro e o segundo livro e agora eu vou finalmente conhecer o desfecho dessa história. E também pedi Eu e Esse Meu Coração, que é um livro da Cici Hunter. É o primeiro Yang Eilfe que eles lançaram, né? Da autora. Recentemente saiu um outro, que é Arrancada do Meu Mundo. Tem resenha dele lá no site, tá? E esse aqui vai ser minha próxima experiência também, porém não tão pra agora, tá? Vai ficar um pouquinho mais pra frente, até porque ele é um livro mais grossinho. Chegando aos dois últimos livros desse book haul, finalmente chegou, gente, The Five, então. A história não contada das mulheres assassinadas por Jack Stripador. Eu nem lembro que mês eu apoiei esse livro, gente, mas, enfim, por toda a escassez de insumos pra imprimir livros, enfim, que a editora Wish sofreu. Demorou bastante, né, a chegada desse livro aqui em casa, mas valeu a pena, sabe? Chegou numa edição linda, linda, linda. Tá muito bonito mesmo, cheio de arquivos e dados sobre essas mulheres, né, que são as pessoas que realmente tem que ter a história protagonizada, né, por esse serial killer. Tudo que envolve Jack Stripador me fascina muito, então tenho muitos livros aqui em casa que falam sobre esse tema e esse aqui não poderia ser diferente, tá? É um best-seller lá fora e eu tô muito curiosa pra ler, muito curiosa pra ler mesmo. E por fim, eu recebi aqui em casa, mas recebi só de passagem essa edição nova, então, de O Jogador Número 1 do Ernst Cline, já virou filme, inclusive eu adoro o filme, adoro todas as referências de games que tem dentro do filme, também é uma história muito interessante. E essa edição da editora intrínseca, que era da lei antes, né, os direitos, agora é da intrínseca, tá? Eles se lançaram nessa nova edição porque eles lançaram o segundo volume, então pra ficar com as duas edições iguais eles se lançaram. E olha que bonita essa diagramação, gente, o corte todo em vermelho e as letras aqui no início e a diagramação, né, de início de capítulo também é colorido. Eu amei essa edição, amei mesmo. Não li ainda esse livro, gostaria de ler, mas sabe quando a gente já viu o filme e a gente fica com preguicinha? Pois é. Olha que bonito que é a lateral. Então, a editora intrínseca tá de parabéns e logo vai ter resenha dele porque a Lê vai ler ele, então a Lê vai ler ele e assim que sair eu passo a resenha dele lá no Instagram também, né, passo a resenha do site pro Instagram. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, esse foi o book haul do mês de abril. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá like nesse vídeo pra me ajudar a divulgação pra que mais pessoas conheçam o Estante Aguanal e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!